Nesse vídeo eu vou te dar três opções pra você deixar o seu fundo colorido desse jeito aqui. E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo, direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Primeira opção, refletor de LED RGB. Esse aqui é um modelo de 30 watts com resistência à água do tipo IP6, ou seja, você pode deixar ele na chuva, mas você não pode submergir ele na água, se bem que pra essa finalidade de dar cor ao fundo do seu vídeo, é bem pouco provável que você vá gravar na chuva. Ele vem só com esse pedacinho de fio aqui e não vem uma tomada, então você vai ter que comprar essa peça aqui pra você poder ligar numa extensão ou direto na tomada. Aqui na parte de trás ele tem esse suporte já com algumas furações que você pode usar tanto no teto quanto na parede, eu deixo ele dessa maneira pra ele ficar apoiado no chão virado levemente pra cima pra dar esse resultado aqui na parede. A vantagem de usar um refletor como esse é que você não precisa se preocupar com bateria, afinal ele vai estar ligado na energia elétrica. Falando agora da fidelidade de cores, infelizmente ele tem uma baixíssima fidelidade e as cores que vão funcionar melhor são apenas a vermelha, a verde e a azul, ou seja, que são as cores primárias aqui do RGB. Quando ele vai formar outras cores, ou seja, quando ele combina intensidades diferentes do RGB, acaba dando um efeito de flickering, ou seja, algumas linhas horizontais ficam passando aí no resultado do seu vídeo. Pra você operar esse LED, escolher as cores e efeitos e intensidade também, ele vem com esse mini controle e ele vai funcionar apenas com o controle, ou seja, se você perder esse controle você não consegue mais usar o seu refletor RGB. Segunda opção pra você deixar seu fundo colorido, uma lâmpada RGB. Aqui diz Smart LED Bulb, ou seja, uma lâmpada que além dos chips RGB, também tem um chip de LED branco, tá, diferente do refletor que não tem, tem apenas os LEDs coloridos. Embora aqui na caixa não informe, pelo que eu lembro no anúncio que eu comprei lá no AliExpress, informava que essa lâmpada tinha aproximadamente 9 watts. Pra você ter uma referência, quando eu tava explicando o refletor, era a lâmpada que tava iluminando o fundo aqui atrás. Pra usar essa lâmpada, você vai precisar de um soquete, nesse caso aqui eu comprei essa luminária de mesa, mas dependendo do resultado que você queira pro seu vídeo, você pode usar ela até colocada no teto. O problema da lâmpada é que além de ela ter uma potência menor, ela vai ter uma luz mais espalhada, então o resultado dela vai ser mais fraco. O ideal é que ela fique bem próxima do fundo, bem próxima da parede que ela vai dar cor. Pra você controlar essa lâmpada, você vai precisar de um aplicativo, que pode ser um aplicativo genérico e você tem todos os controles pelo aplicativo, de ligar e desligar, escolha a cor que você quer usar, por exemplo, o amarelo que tem uma fidelidade muito melhor comparado ao refletor RGB, verde, azul claro, azul, rosa, vermelho e também a opção do LED branco, que nesse caso, nesse modelo, é um LED branco quente, ou seja, uma tonalidade mais amarelada. E você também, e dependendo do aplicativo, você pode criar presets pra escolher as cores diretamente por aqui. Outra vantagem de usar a lâmpada é que você não depende de bateria, afinal ela tá ligada na energia elétrica também. E agora, terceira e última opção, painéis LED RGB. Esse que eu tô segurando aqui na minha mão é um Ulanzi VL120, tem review aqui no canal, tô deixando no card aqui em cima. E esse outro modelo, que tá colocado aqui nesse mini tripé, é um WeLight RB9. Qual que é a vantagem dos painéis RGB? Principalmente a portabilidade. A potência do Ulanzi VL120 vai ser em torno de 8 a 9 watts, assim como a lâmpada, enquanto esse WeLight tem a potência de 12 watts, além de ser muito maior em tamanho e quantidade de LEDs. Assim como a lâmpada, e diferente do refletor, ele também tem a opção de LED branco, ou seja, você pode usar como uma luz de preenchimento ou de repente de contraluz, como eu tô usando um pequenininho igual a esse aqui do meu lado esquerdo. Ambos os LEDs tem uma bateria interna que é carregada através de um carregador desses de celular de 5 volts ou através de um power bank. Você pode usar os painéis conectados à alimentação, dessa maneira você não precisa se preocupar com a luz apagando aí no meio do seu vídeo ou da sua live. Esse modelo da WeLight também tem um aplicativo que você pode controlar através do seu celular. Esse VL120 da Ulanzi infelizmente é o modelo mais simples que não tem. E por aqui a mesma coisa, eu controlo intensidade, mais forte ou mais fraca, e qual a cor eu quero que ele reproduza. E ele também vai ter uma opção de branco, seja quente ou frio, aqui você pode escolher essa temperatura. Na lâmpada tem apenas uma opção, você escolhe a temperatura do branco em kelvins, seja um branco mais quente ou um branco mais frio para o seu vídeo, seja principal ou até de preenchimento ou contra. E a fidelidade de cores dos painéis de LED é muito boa e também não vai dar flickering no seu resultado. E fica mais legal ainda se você tiver dois equipamentos desse, como eu estou usando agora, o refletor e a lâmpada. Então eu consigo esse resultado bem bacana de acordo com a cor que eu escolher aqui no aplicativo. Estou deixando aqui na descrição o link para todos esses equipamentos que eu falei aqui no vídeo. Diz aí nos comentários se o seu fundo é colorido e se você gostou, curtida, favorita, se inscreve no canal e toca na sineta para receber as atualizações aqui da BLK Media e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Um grande abraço e até o próximo vídeo.